Como é que eu sei que eu tenho uma crença limitante? Basta você prestar atenção no que você comunica quando você fala do seu relacionamento. Como que você fala sobre isso? Isso daí vai mostrar as suas crenças. Tem gente que vira e fala assim pra mim. Ah, Luciano, eu não sou uma pessoa romântica. Não adianta que eu não sou uma pessoa romântica. Ah, Luciano, isso é verdade. Não, não é verdade. Isso é uma sensação de certeza. Você acredita que é uma verdade. Então, pra você, é uma verdade. Mas isso quer dizer que você não se achar uma pessoa romântica, você não pode se desenvolver e passar a ser uma pessoa romântica. Perceba a comunicação que você tem. A qualidade da sua comunicação dentro de um relacionamento vai dizer quais são as suas certezas e quais são as suas crenças em relação àquilo. Assim como você pode ter crenças fortalecedoras. E qual que é uma crença fortalecedora? Depois você pode virar e falar assim, eu sou uma pessoa super romântica. O primeiro passo é nós entendermos que a crença, ela vem de duas matrizes principais. A matriz ativa e a matriz passiva. Ativa são aquelas crenças que você está comunicando e você está validando e solidificando aquilo que é limitante dentro do seu casamento. Aquilo que está limitando a qualidade do seu casamento. Como assim? Tudo que você comunica, você vai obrigatoriamente gerar um pensamento. Então, vamos usar o exemplo agora do não romântica para trazer na prática o que é a validação de uma crença. Então, vamos lá. O primeiro passo de tudo da matriz ativa é a comunicação. Quando você comunica, eu não sou uma pessoa romântica, só de você falar isso, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Você fazendo e preparando um jantar à luz de velas, preparando um ambiente extremamente romântico, é isso que vem na sua cabeça? Percebe? Provavelmente não. Provavelmente quando você declara que você não é uma pessoa romântica, você é uma pessoa mais prática, talvez você diga assim, não vai vir essa imagem. Por quê? Porque quando você não comunica aquilo que você quer, você não consegue gerar o pensamento. Então, vamos voltar. Eu não sou uma pessoa romântica, então você acaba se vendo uma pessoa muito prática. De repente você vai ver algo muito prático, tá, 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 tá. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa romântica. Então, olha lá. Eu não sou uma pessoa romântica. É a minha comunicação. Se a minha comunicação é essa, imediatamente cria um pensamento, que é esse pensamento de você ser uma pessoa prática, uma pessoa mais tal. É um pensamento. Esse pensamento vai te trazer um sentimento, uma validação, uma emoção. E não vai ser de romantismo. Vai ser de algo assim, ah, eu não tenho paciência pra isso. Então, quando você fala que você não é uma pessoa romântica, o seu subconsciente está entendendo isso através da imagem que você criou e do sentimento que você atraiu junto com o pensamento. E aí você foi lá e... gravou, né, como que eu brinco assim, imprimiu no seu subconsciente algo através da conduta emocional. Aí que vem a mágica. Porque quem controla as suas ações, comportamentos, atitudes, decisões, é o subconsciente. Não é o racional. Mas eu tenho consciência do que eu tô fazendo. 5% das nossas decisões é 100% racional. O resto é tudo baseado na questão emocional, que tá no subconsciente. E aí o que que acontece? A sua mente, o seu subconsciente vai controlar as suas ações. Se ela controla as suas ações e você tem a crença de que você não é uma pessoa romântica, quando você tentar ser uma pessoa romântica, você vai ter algum comportamento, alguma atitude, alguma decisão, vai falar alguma coisa que vai quebrar todo o romantismo. E aí essa ação, essa atitude, esse comportamento vai gerar um resultado. Que resultado é esse? Um resultado coerente com a crença de que eu não sou romântica. E aí você vai validar você mesmo. E vai falar assim, ó, eu não disse que eu não era uma pessoa romântica, eu não dou por essas coisas. Conhece gente assim, galera? Eu não sou romântica, galera.